Oportunidades, apresenta, Ion Balls, a essência da natureza. Você sabe o que são íons negativos? Os íons negativos são pequenas moléculas carregadas de elétrons. Elas estão por toda parte, estão encontradas em abundância na natureza. Os íons negativos são a razão pela qual nos sentimos bem-humorados e tranquilos quando em contato com a natureza. Se formam sob a influência de causas naturais. A energia natural do solo, os atritos, o ar nas árvores, a fotossíntese das plantas e o impacto das águas. Os átomos perdem ou ganham elétrons durante essas reações. Eles se classificam em ânions e cátions. Há átomos que recebem elétrons e ficam carregados negativamente. Nas praias ou próximo a uma cachoeira, temos a sensação de respirar melhor, devido à riqueza no ar de íons negativos nesses locais. As pesquisas científicas comprovam que os íons negativos têm diversos efeitos positivos sobre nosso corpo. Fortalecem as membranas celulares, tornando-as mais resistentes a doenças. Além disso, os íons negativos produzem efeitos favoráveis sobre o humor das pessoas. Nas grandes cidades, a poluição de automóveis à proximidade de aparelhos elétricos, como ar-condicionado, celulares, televisores, as fumaças industriais e bueira. Tudo isso faz as moléculas perderem os elétrons ao adquirir carga positiva, diminuindo a concentração de íons negativos no ar, transformando-os em íons positivos. Isso causa um ambiente pesado, colaborando para o processo de estresse. Como mudar isso no nosso dia a dia? Apresentamos o revolucionário Ion Balls, desenvolvido no Japão pelo cientista doutor Toshio Komuru. O Ion Balls é produzido com minerais de altíssima pureza. As esferas Ion Balls emitem naturalmente íons negativos, idênticos aos encontrados na natureza. As esferas liberam íons negativos, que transformam os íons positivos em negativos. Composto por minerais raríssimos encontrados em meteoritos e na crosta profunda de áreas vulcânicas, esse coloidal de minerais é sinterizado em temperaturas acima de 1.900 graus. Com o poderoso Ion Balls, você terá a essência da natureza no seu dia a dia. A tecnologia Ion Balls é exclusiva e só é encontrada nos aparelhos NipoFlex e produtos eEnergy. Patenteada no Brasil e em mais de 40 países. Conheça mais sobre o Ion Balls. Fale com um de nossos distribuidores. NipoFlex, conectando pessoas, gerando oportunidades. Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.